Bom dia, meninas e meninos. Vou fazer um tour pela minha sala. Então, essa é a visão que tem na sala. Vou estar comentando um pouco. Bom, aqui é o sofá de dois lugares, retrátil. Dois lugares por causa do espaço, porque a sala é pequena, então não posso colocar um sofá muito grande. Ao lado, uma luminária, uma menina de luminária. Tem a janela da sala com a piscina. Houve tempo pela piscina por causa da nevita, da ambiente. A mesa do computador. Ela não vai ficar aqui, vai para o quarto. Mas, por enquanto, ela tem que ficar aí por causa do carro. Ao lado, uma planta artificial. A porta de entrada. Aí, aqui nessa parede, eu tenho uma estante. Alguns objetos de decoração. Eu gosto muito do rústico com o contemporâneo. Então, eu procuro sempre adaptar um ao outro. Por exemplo, essa estante era contemporâneo. Já essa mesa, ela é de madeira de demolição, de abrir e fechar. Duas cadeiras. Duas cadeiras. Eu preciso comprar mais duas cadeiras ou dois bancos. Aqui é uma plantinha. Aqui tem uma luminária, que é para quando as meninas estiverem estudando, para clarear em cima da minha. Aí, eu tenho dois linchos, com dois jarros e esse quadro no meio, que é bem contemporâneo. Tenho na parede, eu coloquei contact em cima. Fiz um acabamento no meio. E embaixo, eu pintei com tinta acrílica lavável. Aí, ficou assim. Em cima, contact. E embaixo, a pintura. Aí, eu tenho essa cadeira aqui, que ela é bem rústica. Tenho meu quadro. Desculpa. Tenho meu relógio, que ele é bem rústico. Eu procuro sempre combinar um com o outro. Tento, né? Porque eu não sou uma decoradora profissional. Essa parede aqui é a parede que a gente brinca com ela. Aqui é feita de tijolinho, com papel. Tá vendo? Aí, ficou desse jeito. Mas, é tapinha. A gente pode mudar, fazer outra coisa, colocar outro tipo de pintura, ou papel, de parede, contact, não sei. Ela é para ficar aqui. Não encontro. Aqui tem o quarto da minha filha. Logo de frente, veio o armário, né? De madeira, duplex. Bem rústico, né? Não totalmente rústico, mas mais para rústico do que contemporâneo. Aí, é essa visão que tem da porta de entrada. Aqui é o quarto dela, da minha filha, com a minha neta. Aí, aqui tem a janela do quarto. Aí, aqui também, também optamos persiana. Mas, aqui tem persiana e cortina. Esse é um pedacinta se está vendo. Aí, aqui eu fiz a mesma coisa, só que com a estampa diferente. É contact em cima, acabamento ao meio, embaixo, pintura de tinta acrílica lavável. E tem esses três nichos que ela comprou. Essas bonequinhas aqui, essas bailarinas lindas. Que a gente decorou assim. Esse buquê. Aí, aqui na cabeceira da cama, tem uns quadrinhos. As fotos da minha neta. Aqui tem que colocar foto, que veio do quadro. Aqui já tem uma foto também. Aí, fica assim. Ali tem um castelinho da princesa. Aí, essa visão que tem. Da cabeceira da cama, aí tem essas almofadas. Que a minha filha coleciona. Né? Com os desenhos da Disney aqui, ó. Da Barbie. Tem Barbie também. São super fofas. Aí, tem aqui. Cama forradinha. Com a manta da Julie. Com a manta da Julie. Que é o mesmo tema da parede aqui. Que é Julie também. Mesmo tema. E aí, a gente vai decorando, né? Do jeito que dá. Pode. Aqui é o baú. De brinquedo, né? Aqui. Tem que estar doando alguns brinquedos. Ele já tá muito cheio, transbordando. Aí, aqui a cama. A cama é... Tem outra embaixo. Né? Aí, tem... Três gavetas. Aí, aqui. Tem essa estante, ó. Que tem que arrumar, né? Minha filha anda muito ocupada. Trabalhando. Segunda a sexta. E no sábado, ela faz curso o dia inteiro. Então, não tem como. Mas esse quarto já foi mais arrumado. Eu vou dando um jeitinho durante a semana. Então, é isso. A galinha pintadinha aqui. Que foi o tema da... Da minha letra de um ano. Mas ela vai fazer quatro anos já. Né? De uma outra vez, eu estarei fazendo um tour. Mais detalhado. Tem ainda... Alguns outros cômodos da casa. Pra... Que é o armário, né? A visão que você tem por dentro do armário. Até não tá arrumado não. Isso aqui é bem mais arrumado. Mas é... Conforme eu falei, minha filha tá andando muito ocupada. E ela leva mais jeito do que eu, viu? Muita coisa pra fazer. Não dá pra ficar... Arrumando. Essa outra parte aqui. É o arco. Minha filha coleciona arco pra minha neta. Ela ama colecionar arcos. Essa aqui é a visão que você tem do meio do armário. Aqui eu não vou nem abrir. Tá uma bagunça. E é isso aí, gente. Por hoje é só. Conforme os cômodos da casa... É... For sendo arrumado. Decorado. Aí eu passo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica ok. E obrigada. E tenha uma boa tarde. Tchau. Tchau.